Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo aí né pessoal, vídeozinho aqui rápido sobre o ARC, o ARC aí né pessoal, que olha aí na imagem, estou aqui no, na página aqui no ARC Forum né, onde eu sempre venho buscar as notícias, está chegando o evento de Natal né pessoal, amanhã, esse vídeozinho aqui eu estou largando aí, provavelmente na terça, certo? Dia 13 e no dia 14 de dezembro, está chegando aí o evento de Natal né, vamos dar uma lidinha aqui um pouco né, sobre o evento de Natal, o que que vai ter, o que que vai estar vindo né, deixa eu só ver aqui, provavelmente né pessoal, sempre sai ali de tardezinha essas atualizações de evento né, ali na parte da tarde e tal né, ali ó sábado, 12h56, sei que quando eles botaram essa notícia aqui, que já faz uns dias tá, que já botaram, na próxima semana, o evento favorito da comunidade, começa, certifique-se de reunir suas tribos para o evento ARC mais festivo né, o patch do País das Maravilhas de Inverno, em 14 de dezembro, apresentará um novo conteúdo narrativo, com os atores tal, representando seus respectivos papéis, não é ler no ARC e tal, mas aí não é sobre o evento né, vamos dar uma olhada aqui embaixo, o que que vai ter no evento, aqui embaixo aqui, que vai estar falando aqui mais sobre o evento aqui ó, decore os salões com ramos de azevinho né, fará um retorno triunfal com novos presentes e guloseimas para os sobreviventes no ARC, o épico evento de férias com tema de inverno começa em 14 de dezembro, e vai até dia 5 de janeiro né pessoal, pô tem vários dias aí pela frente, aí o Reptoclaus né, estará navegando pelo céu noturno cheio de estrelas em seu trenor, deixando presentes cheios de saques de alta qualidade, bem como visco e carvão para aqueles sobreviventes impertinentes, você poderá pegar, pegar né, é que não tá sem o espaço ali ó, pegar o Reptoclaus voando pelos céus a meia noite, hora do jogo em todos os mapas, Reptoclaus né, pra quem não sabe né pessoal, que não passou pelo evento ainda, ele passa voando e ele vai largando os presentes tal, o problema é que dependendo se tiver muita gente, você não tiver como chegar rápido né, você tem que ter um voador, então você não vai tá conseguindo pegar né, aí você tem que chegar lá nesse presente e tá pegando aí, antes que alguém pegue as coisas, Gaxaclaus também está fazendo um retorno triunfal para ajudar Reptoclaus, a espalhar a alegria do feriado, Gaxaclaus estará perambulando por todos os mapas, à procura de destinatários ansiosos, enquanto ostenta cores temáticas de férias, ele estará aceitando seu carvão e em troca ele dará itens temáticos de férias, ou você pode trocar seu visco e carvão por peles, trajes, armaduras ou 12 novos shibis né, então o carvão aí pela, ali na, na Gaxaclaus certo, a gente consegue dar para ele ali, e ele larga ali, antes aí tem coisas do evento também né, este evento pode ser ativado manualmente tal, servidor, isso aí não nos interessa né, a data ali de 14 a dia 5 de janeiro, vai estar 3x né pessoal, servidores oficiais, colheita, doma, reprodução né, tudo ali certo, intervalo de acasalamento ali, vai estar menor também, servidores tribos pequenas, 4x e meio né, o arque lá, o arque apocalipse lá que, ele reseta né, depois de um tempo, vai estar 5x, e esse arque conquista, tá, que eu não sei o que é esse arque conquista, não me lembro agora para estar falando para vocês certo, ele aí vai estar 4x e meio, também né, evento criatura, o Raptor Claus e o Gacha Claus né, os emotes, vai ter emotes aí do Papai Noel, Carolyn, emote, Rap Clap, emote, emote de dança né, quebra nozes, como eu, recomecei a jogar, vou ter que ir atrás desses emotes aí, tudo né, evento skins, traje do Papai Noel de corpo inteiro, programa de TV, animado para a Sour Skin né, 3 novas peles e suéter, novas skins de gorro, com tema de Natal, Rex Pele e Suéter, tudo ali, pele e suéter né, gorro ali ó, de inverno, azul, roxo, verde de inverno, pele de maiô e ete, masculino e feminino, candy, club pele né, pele de Natal, bola, quebra nozes, estilingue, dino aí ó, ornamento, para os dinos né, gerboa, coroa de natação, pele, gerboa, coroa de natação, pele feia, bronto, de carno, e shib ali também né, pele cinzenta do gorro de inverno, isso a gente vai conseguir estar vendo aí, quando a gente estiver jogando aí mais, que a gente vai conseguir ver isso aí bem né, pele roxa do gorro de inverno, vermelha, pele do Papai Noel, eu não li tudo direitinho né pessoal, quem quiser, vai ir no Arquiforum né, se você não conhece ainda, você vai estar sempre tendo as notícias, o evento final de semana, o evento evo, sempre quando eles tem, se vai ter, se não vai ter né, ali que você consegue ver, várias notícias né, os shibs aí ó, Andrew Sarkos, novo né, PAC, novo, Fenri, Fenri, não sei como é que se pronuncia direito, Diplodocus, e luzes do festival, novo também né, variante vermelho e verde, dos animais de estimação, leves em traje, aí o evento ali, doce, dino festivo, luzes de férias, meias de férias, árvore de férias né, caixa de presente, boneco de neve, e grinalda, aí as cores aí também, os dinos vão estar coloridos, pelo mapa né, vai ter dino lavanda, roxo, né, já, de pinho verde, várias cores aí, para a gente estar procurando aí, está domando aí, os dinos, eu vou estar aproveitando, como eu comecei né pessoal, vou estar aproveitando esse evento aí, para a gente estar domando aí, agora em seguida, a gente quer domar lá na nossa série piteiro, para a gente poder voar e procurar, um local, de base né, quem não está acompanhando a nossa série aí, que eu estou gravando junto com o meu filho, acompanha aí a série né pessoal, daquela curtida aí, daquele apoio aí para nós né, que a gente voltou aí agora, com o Ark Survival Evolved no canal né, mas é isso aí pessoal, vídeozinho só rápido de aviso de evento, pode ter gente aí que não acompanha, não conhece o Ark Forum, não sabe aí que o evento está chegando, vai estar sendo avisado aí agora né, mas é isso aí pessoal, deixe seu like, deixe comentário aí, se você gostou ou não, deste vídeo aí né, e se inscreva no canal, para assim você estar me apoiando, e até o próximo vídeo pessoal, FUUUUUI! FUUUUUUUUuuuui!